Ah, que peninha! Já sabem, não é? Nosso programa chegou ao final, mas amanhã estamos de volta. Antes, meu beijo especial a todos vocês que assistem o Cruzeirinho na TV, feito com muito carinho pra você. E não posso deixar de falar da Meire Ellen e Marco Aurélio da loja Exclusive.com, que veste você e a Ninhacuri com exclusividade. A Exclusive fica na rua Arthur Gomes, 229, telefone 3326-7647. Está com uma super promoção de até 50% de desconto nas roupas. Moda masculina e feminina e também tem cada pijama lindo. Você, mamãe, papai, família inteira da galerinha que nos assiste, vale a pena conhecer essa loja que eu amo, Exclusive.com. Olha só a minha roupa da Exclusive, que linda, hein? Essa loja vale a pena você conhecer, combinado? E vamos ao desenho! Até amanhã, galerinha! Um grande beijo e proteção aos animais e à natureza sempre! Tchau, tchau!